Muita gente me perguntando se a piscina vai ficar assim, sem nenhum revestimento, no cimento, parecendo um tanque de criação de peixe, e a resposta é simples, gente. Claro que não. A gente vai revestir, vou passar aí uma camadinha de argamassa para deixar bem lisinho, bem homogêneo, porque o produto de impermeabilização, ele tem resina, e a resina cria uns grumos, cria umas bolinhas, e aí fica assim, não sei se dá para ver no vídeo. E a gente vai utilizar uma tinta própria para piscina, uma tinta esmalte PU da marca Maza, que eu pesquisei, segundo as minhas pesquisas, é a melhor que existe no mercado para piscina no momento, e a gente vai passar daqui dois dias, assim que a gente terminar o teste de estanqueidade, que está ali, ó, gente. Fiz a marquinha para ver se está descendo ou não a água. Aí a gente vai esvaziar, esperar secar a piscina e aplicar a tinta, três de mão da tinta. Para quem estava querendo saber com o que eu vou revestir, aqui, com a tinta azul de piscina, tá bom, gente? Então, aguardem que a piscina vai ficar bonita. Ah, outra coisa, isso aqui também, gente, isso aqui vai sair, tá? É que a gente não limpou, não se dê esse trabalho de limpar, porque a gente vai passar aí, né, o revestimento ainda, e depois a tinta vai sujar de novo. E aí a gente já deixou para fazer tudo de uma vez só, tá bom? E aí Obrigado.